Oi pessoal, bom dia a todos. A planta escolhida de hoje para estar mostrando e passando dica para vocês é a grifinha. Para vocês que tem dificuldade no cultivo de plantas, está iniciando agora e não sabe cuidar de forma correta, a grifinha é uma planta bem fácil de cultivar e por isso você vai conseguir tirar de letra. É uma planta que não vai lhe dar muito trabalho. Primeira coisa que faz com que ela seja fácil é que ela é bulbosa. Para quem não sabe o que é bulbosa, bulbos são cebolas, né? Então as plantas que são de bulbo, elas são mais fáceis de serem reproduzidas porque a gente pode fazer a divisão do bulbo e também vai nascendo vários bulbos ao lado do originário. Outra coisa, para quem quer cultivar planta em sombra ou meia sombra, essa é a planta certa, né? A grifinha ela se desenvolve bem, tanto na sombra quanto na meia sombra. Desde que tenha muita luminosidade para ela estar florindo. Em algumas regiões, ela floresce de duas a três vezes ao ano. Isso é muito relativo porque, por exemplo, aqui onde eu moro, às vezes no verão chove bastante, quando na verdade era para fazer o solzão, né? E aí quando chega o inverno, que era para chover bastante, o que acontece? Tem aqueles dias escaldantes. E aí faz com que a planta fique, eu digo assim pessoal, deixa a planta doida, né? A planta não sabe ao certo se está no tempo de florir ou se está no tempo de entrar em dormência e acaba que a gente não tem meses certos para esperar a floração da planta. Essa minha, ano passado, ela floresceu de duas a três vezes. Esse ano ela já iniciou me presenteando com flores, né? São flores pequenas, flores não tão destacantes, mas quando o vaso é grande, que tem muita planta, né? A planta rendeu, deixou o vaso cheio, esse roxo dessa flor chama muita atenção. Em pouca quantidade não chama, mas em vasos maiores chega a ser bem chamativo. O tipo de substrato que ela gosta é aquele bem drenado, com matéria orgânica. Você já sabe, né? Aquele tipo de substrato que é escuro. Muita coisa se decompôs. Para adubação, eu utilizo os mesmos que eu faço uso aqui em outras plantas, que é farinha de osso, torta de mamona, semente de abóbora triturada, casca de banana seca triturada, ou então a água da casca da banana. Enfim, eu vou usando aquilo que eu tenho. E vou adaptando minha planta àquilo que eu tenho em sobra, para não estar precisando estar comprando adubação para a planta. Porque também eu não gosto de usar coisas químicas nelas. Eu prefiro fazer o uso de produtos orgânicos. Aqui, as folhas, se ficarem expostas a raízes solares, ela vai queimar. Vocês podem ver que é uma folhinha bem macia. Dá para observar que é uma folha bem macia, suavezinha. Tomou só, vai queimar. E aí vai ficar feia. Então, vocês têm que deixar em um local que pegue só a luminosidade, né? Sem a planta ficar exposta aos raios solares. A manutenção dela deve ser feita na retirada de folhas secas. Se vocês observaram, ali embaixo tem alguns talos de folhas que já secaram. Se a gente não retirar, elas permanecem aqui. Mas a gente pode estar retirando. Eu gosto de fazer a retirada de folhas velhas das plantas. Por quê? Ela favorece o aparecimento das pragas. Muitas vezes, por estar exposta aqui por cima do vaso, acaba começando a entrar em decomposição. E aí fica um pouco mais úmido. E as pragas, elas adoram esse tipo de ambiente favorável para elas, né? Que é umidade e coisa velha se decompondo. Então, fora isso, regar só quando a planta estiver seca, para não apodrecer. O apodrecimento nessa planta é principalmente por excesso de água. Então, vocês têm que ter cuidado na hora de molhar. Vou finalizar o vídeo. Agradecendo de coração a todos vocês que participam aqui, que assistem meus vídeos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.